A noz é conhecida pelos bolos, pelos doces, pelos pães, pelo cafezinho, enfim. Mas tem muita gente que não sabe que aqui também é uma padaria. Tem toda a parte de pães deliciosos feitos por eles aqui e todos de fermentação natural, né, Vitor? Isso, a maioria são fermentação natural. E tem todo tipo de pãe? Sim, a gente tem aqui o pão francês, tem o pão brioche, não tá aqui, mas a gente tem o pão australiano. A gente tem o pão integral também. Olha isso, gente, dá uma olhada só na crocância desse pãozinho. Imagina na sua casa, você passar uma manteiguinha, uma geleinha. Ah, fica bom. Fica maravilhoso, né? Fica maravilhoso. O brioche também, o integral. Isso, tem o integral, integral aveia e mel. Tem o brioche doce, brioche salgado. Tem aqui o pão integral, integral aveia e mel. Não tá aqui, mas vem australiano também. E é bom fazer sudoíche? Muito bom fazer lanche. E aí eu tenho... Agora, para tudo, preste atenção, porque você não tem noção o aroma que tá isso aqui. São as focacias, né? Isso, a gente tem a focaccia aqui de queijo brie com damasco e eu tenho o tomatinho cereja com molho pesto. Gente, que delícia. Só que esses dois aqui, é a partir de quinta-feira você tem aqui a pronta entrega. Mas caso você tá assistindo a gente numa segunda, numa terça, pode estar encomendando, né? Sim, claro. Só tá ligando pra gente, mandando o WhatsApp, a gente já faz toda a encomenda pro dia e horário que o cliente preferir. Que delícia, gente. Olha, aqui é completo, né? A gente mostrou um pouquinho pra vocês a parte da cafeteria, os doces, os pães maravilhosos agora que vocês estão conhecendo. Você pode passar aqui só pra comprar o seu pãozinho? Sim. Vendo frios também, né? Ah, você vende frios? Frios também. Ah, não sabia. Então eu tenho presunto, queijo, queijo prato, mortadela, peito de peru, queijo fresco. Gente, que máximo! Então, é uma padaria mesmo. Completa? Completa, exatamente. E aí tem essa opção, além de tudo, né? Dessas maravilhas e delícias. Gente, é tão gostoso, né? Você pode passar, levar pra casa, pode estar pedindo também. Mas é gostoso você agora, dentro de todos os cuidados, você vir com a sua amiga, vir com o seu marido, né? Vir com o teu filho, pra comer uma coisa gostosa, bater um papo, né? E saborear esses produtos deliciosos, tá? E aí aproveita de quebra e já leva um pãozinho pra casa. Já leva um pãozinho pra casa, exatamente. Que delícia, gente. Então tá uma super dica pra você que tá assistindo a gente. Venha conhecer a nossa, que eu tenho certeza que você vai se encantar. É uma super dica, tá? Ela fica aqui próximo da Casa Botelho. Qual é o endereço? É Avenida São João, número 444. É esquina com a rua Dona Eugênia. É, você vindo pela Casa Botelho, vira na Dona Eugênia, já é no quarteirão de cima. É super fácil. Isso, é facinho. E o telefone pra contato? É 3371 2520. 35 a metro de qual horário? Das 6 da manhã às 8 da noite. 6 da manhã às 8 da noite? Gente, então olha, acordou de manhã, foi fazer sua atividade física? Vem tomar um cafézinho aqui. Ou, não, acordei antes de trabalhar? Vem tomar um cafézinho. Ou simplesmente venha curtir a vida com o belo café da manhã aqui na noite. Victor, obrigada. Obrigado a vocês, viu? E até semana que vem. Semana que vem estamos aí. Muito obrigado, viu, gente? É nós.